Música Com a participação de gestores municipais, assessores, secretários, além dos diretores da instituição, a FVS, Faculdade Vale do Salgado, realizou na manhã de quarta-feira, na sua Clínica Escola, no centro da cidade de Icó, o terceiro encontro de gestores para o desenvolvimento da região. Vários prefeitos estiveram no evento. O presidente da apresse, a Associação dos Prefeitos do Ceará, Nilson Diniz, e também prefeito do Cedro, se mostrou bastante preocupado com a situação que assola os municípios do interior, principalmente. A gente tem uma oportunidade de uma faculdade particular abrir as suas portas, chamar os gestores da região, poder a gente ter um contato com o seu capital humano mais importante, que são os seus docentes, seu grupo de cento de alunos e todos aqui, onde a gente pode, gestores públicos, líderes das categorias mais variadas da nossa região, fazer parcerias com a Faculdade Vale do Salgado e a gente possa, nas áreas que ela realmente tem aqui disponibilidade, com o seu capital intelectual, a gente possa fazer parcerias e atuar em problemas reais que estão fora da faculdade. Uma comitiva da Prefeitura Municipal de Iguatu esteve no evento. Dr. Tácito Cavalcante elogiou a atitude da Faculdade Vale do Salgado na realização do terceiro encontro de gestores. Nós estamos vivendo uma das mais severas crises nacionais. Regiões como a nossa, que tem pouco planejamento, que tem pouca ação planejada, são os que sofrem mais. O fato é que hoje nós temos uma iniciativa de sentarmos para discutir os problemas locais. Nós fazemos parte de uma mesma região, sofremos os mesmos problemas e hoje pensamos aqui em traçar caminhos que nós possamos efetivamente melhorar as nossas condições de trabalho, as nossas condições de trazer para a população situações que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Olha, a importância é muito grande e eu quero iniciar parabenizando a Faculdade Vale do Salgado, que é uma instituição que tem contribuído muito com o nosso desenvolvimento regional, não só do Icó, mas de toda a região, do Vale do Salgado, do Centro-Sul e trazer um tema desse, dessa magnitude. Porque no momento que nós estamos atravessando uma crise muito grande, é momento da gente sentarmos, principalmente os representantes, não só representantes dos municípios, prefeitos, mais comerciantes, representantes de entidades e nós todos na condição de cidadão, então temos que sentarmos para aprimorar as ações, os investimentos. Nós estamos realizando hoje o terceiro encontro de gestores. Estamos vivendo no nosso país um momento extremamente crítico para os municípios, mas da mesma forma que nós estamos vivendo esse momento extremamente crítico, a Unileão e a Faculdade Vale do Salgado entendem que é hora da gente dar a nossa contribuição e fazer uma reflexão. O que a academia pode contribuir com esse momento? Ficar reclamando não vai adiantar, ficar simplesmente achando que o mundo acabou não vai resolver. Isso é um momento cíclico, vai passar e nós podemos contribuir nesse momento. Por esse motivo nós reunimos grande parte dos prefeitos, vice-prefeitos, secretários das mais diversas pastas nos municípios, diretores de escola e muitos empresários e profissionais da comunidade civil organizada. O presidente do grupo FVS Unileão, o professor Jaime Romero, abriu o evento logo após um café da manhã, mostrando para a plateia as qualidades da faculdade, que hoje ocupa lugar de destaque no cenário educacional do Nordeste, com bons conceitos obtidos junto ao MEC. que possa chamá-la de academia, um local onde se aprende, se ensina, possa ser um ponto de encontro e uma entidade que vá ajudar nesse processo. Se a gente esperar que eles nos acessem e cheguem até aqui, ou vai demorar, ou que vai chegar aqui vai ser muito pouco. Ainda perguntava para algumas pessoas, poxa, lá no Cariri choveu tanto, inundou o crato várias vezes, que legal, estão encher os açutos, que aquela água vai para algum lugar, não. Aqui está com 7%, o Castanhão está com 5%.